Música Então a primeira pergunta é de Matias de Juiz, Rio Grande do Sul. Ele fala que comprou o Sincrocil, produto da Orofino, e quer saber como usar. Vai lá, Andréa. Juliana, esse questionamento é muito importante. Matias, o Sincrocil é um doutor de partos muito utilizado em fêmeas suínas. E qual que é a importância dele? Ele é utilizado para a gente concentrar o máximo de partos possível para um número determinado de horas. E isso vai facilitar porque o tomão de obra vai estar mais presente para assistir esses partos. Mas é importante que na utilização do Sincrocil a gente não esqueça que é fundamental a gente saber o dia individual do parto de cada fêmea para que a gente consiga ter o efeito desejado dessa ferramenta. Próxima participação de Wilson de Avaré, São Paulo. Ele diz que cria suínos e os leitões com dois meses de idade estão morrendo por causa de diarreia. Então ele quer saber qual produto da Orofino usar para tratar os leitões. Juliana, nesses quadros de diarreia, o Wilson pode utilizar o produto Neomim S, que é o produto a base de neomicina, que pode ser administrado tanto via água quanto via ração. A dosagem prática dele é em torno de 1 kg por tonelada e o tratamento deve durar por volta de 5 dias. Agora a dúvida é de João de Erechim, Rio Grande do Sul. Ele fala que tem um aviário e os frangos não estão com um desempenho bom. Ele quer saber se tem algum produto da Orofino para aumentar então o desempenho. Vai lá, Andréia. Juliana, esse é um excelente questionamento. João, nós temos aqui um produto da Orofino chamado Enragold, que ele é um aditivo melhorador de desempenho, que pode ser utilizado em qualquer fase de produção, desde o início da produção até o final. Por ele agir só na luz intestinal e não ser absorvido, ele pode ser utilizado até o último dia antes desse animal ir para o abate. E a dosagem recomendada é desde 38 gramas até 125 gramas por tonelada de ração. Então, com certeza, utilizando esse produto, o senhor terá excelentes resultados. A última participação é de Alfredo, de Francisco Beltrão Paraná. Ele disse que percebeu que alguns lotes de frangos estão com quadro de diarreia e ele quer saber o que pode utilizar. É com a Andréia. Alfredo, nesses quadros de diarreia, nós temos o produto FOS350. É um produto à base de fosfomicina, que pode ser utilizado tanto via água ou via ração. Ele é um produto indicado para agentes bacterianos que causam esses quadros e o tratamento deve ser feito de 3 a 5 dias. Então, é um produto chave para a utilização nesses casos. Com certeza, seus frangos utilizando esse produto, eles vão ter um desempenho melhor. Obrigada e até a próxima. Até a próxima, Andréia. E você pode fazer como o Matias, o Wilson, o João e o Alfredo e participar do quadro Sem Dúvida. Pelo 0800 941 2000, pelo WhatsApp 16981818587 ou então pelo e-mail orofinaencampo.com. Pode participar mesmo. E você pode fazer como o Matias, o senhor, o senhor, o senhor ? Obrigado.